RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, gente! Que bom ter vocês aqui com a gente novamente. Só quero que vocês acessem o Facebook, comecem a se preparar para digitar, mandar muitos comentários, muitas opiniões, que hoje o programa vai estar agitado. A gente está cheio de novidades aqui. Mas antes disso, eu quero mandar dois beijos para duas pessoas que eu sei que me assistem todo santo dia. Uma é o nosso colega Luciano Menezes, do Café da Manhã. Estou devendo um beijo aí. Beijo, Luciano. E o outro é para a Salete Sborovski, a Sasaki, que nos assiste todo dia também. E eu sei porque ela comenta todas as pautas. Então a gente prestigia, viu, quem nos assiste aqui, tá? Não deixa de ver. Bom, hoje a gente está com um sofá cheio, mais uma vez. Estamos com o cabeleireiro Cristiano Ilha, que vai falar um pouquinho sobre as tendências de cabelos aí para os próximos dias, próximos meses. Ele é lá da Numinosité e vai também fazer um corte de cabelo ao vivo. Aham, quem sabe faz ao vivo. Também estamos aqui com a Cláudia Fachin, do Body Lounge, que vai fazer uma demonstração, adivinha em quem? Em mim. O aparelho, que é uma ginástica passiva. Depois ela vai explicar um pouquinho melhor. E preparem-se, gente, porque eu estou com a roupa por baixo, já prontinha para agitar aqui no estúdio. Também estamos com as professoras de dança, Marcele Schwanck, Bruna Soares e a Daniela César, que estão lançando um canal no YouTube só para dança. É o Gira. E nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, gente. É muita coisa para falar hoje. Então, vamos começar por aqui. E vamos direto para as tendências de cabelo, né, Cristiano? Que eu acho que é uma coisa que as mulheres adoram saber. A Adriane está ali, a Adriane Richter, ó, prontinha já, tá? Ela está preparada com a sua capa para experimentar esse corte novo que tu vai nos mostrar. Qual é que é? Eu vou usar na Adriane uma técnica que se usa bastante no dia a dia do salão, que é o cut point, né? Que a gente usa muito a ponta da tesoura para cortar, que ele dá um efeito extremamente suave no cabelo, dá um acabamento bonito e também facilita muito o dia a dia da mulher. Que hoje, para a gente pensar num bom corte, a gente tem que pensar também como ela vai usar esse cabelo no dia a dia. A gente sempre comenta, assim, que o melhor corte é aquele que a nossa cliente consegue se arrumar, né? Do que realmente só no momento que ela está no salão. Sim, não adianta aquela coisa de chegar, cortar o cabelo conforme a atriz, fulana de tal, e depois não ter nada a ver com o fio dela ou com o estilo de vida dela, né? Exatamente. E fora que, às vezes, existe algum conflito de quais os produtos utilizar, né? Muitas vezes, eles adquirem vários produtos, mas poucos produtos adequados ao cabelo, né? Então, a gente acaba sendo um consultor para também ajudar no dia a dia da nossa cliente, né? Do nosso público que nos prestigia. Bom, a gente tem algumas imagens aí para ver e eu queria que daí tu fosse falando para nós sobre elas, o que que vem pela frente. Vamos dar uma olhadinha? Olha, hoje o cabelo curto, ele realmente, ele é, para ser usado no dia a dia, ele precisa desmistificar, né? Porque o curto, muitas vezes, ele, ele, a pessoa fica um pouco de medo de usar o cabelo curto. E os long bob hoje vieram para a gente ter um cabelo curto que a gente consegue prender, que a mulher consegue fazer ginástica, que ela consegue também conviver com o cabelo, que não é extremamente curto, mas é um cabelo que se, podemos falar que ele é um cabelo curto, né? Então, hoje, os long bob, os short bob, já é para um público mais ousado, os wave bob, né? Que, que essas ondas que se usa muito no cabelo para dar essa, essa sofisticação, ao mesmo tempo, para quem precisa de volume e movimento, ele, ele se adequa muito bem. Então, hoje, os cabelos, eles estão muito versáteis, né? E, ao mesmo tempo, com uma pincelada de um cabelo um pouco mais ousado, né? É interessante, porque a mulher gaúcha, ela não tem o hábito de cortar o cabelo muito curto, ela gosta de cabelo. Mas, por outro lado, esse corte médio, ele é muito mais versátil, ele é muito mais prático, né? De arrumar do cabelão. Exato. E, também, ele, tu pode, num cabelo médio, estar produzido por uma festa, e, ao mesmo tempo, um cabelo super clean para o dia a dia, né? Então, ele também tem essa versatilidade, né? De uma festa mais glamurosa e, ao mesmo tempo, para o dia a dia, também está super alinhada e super na moda. É, eu sempre tentei ter aquele cabelão ali da Marcele, né? E da Dani, mas nunca cresce. Meu fio é muito fino, não cresce. Então, acho ótima essa moda de cabelo médio. Agora, o que nós vamos fazer com a Adri, que está ali, ó? Está tensa, Adri? Ah, meu Deus! Não basta cortar o cabelo, vai cortar ao vivo, né? O que nós vamos fazer? A Adri representa bem a nossa cliente do dia a dia, né? O público que prestigia o salão. Porque ela, realmente, não quer mexer muito no comprimento, mas quer dar um ar mais sofisticado, quer dar um ar mais leve, né? E, também, pensando na mulher moderna, que trabalha um monte, ela tem compromissos. Então, também vai ser um cabelo versátil para ela ter opções de usar tanto cabelo liso, quanto cabelo ondulado. Então, essa vai ser a proposta para o cabelo dado. O que o cabeleireiro mais deve ouvir é o só tira pontinha, né? Eu só quero tirar uma pontinha, né? É, nesse caso, a gente consegue, às vezes, dar uma pincelada. É, tira três pontinhas, né? Ou até mesmo a gente consegue, de repente, colocar algum tom que vai também valorizar essa pontinha, né? Então, a gente acaba sendo, tento que adequar o gosto do cliente. Vamos ver como será isso? Vamos, vamos sim. Vai com fé. Adri, tá tudo certo, tá? Tudo certo. Depois eu me resolvo. Vai ficar linda. Pelo que eu vi, vai ficar ótimo. Bom, e aí, assim, tu vai cortar o cabelo sem estar molhado. É, na verdade, a gente vai preparar esse cabelo, nós vamos cortar ele. Essa técnica de point cut, ela te exige, ela te proporciona tu cortar um cabelo seco, né? Até porque depois a gente vai fazer uma preparação nele. Mas ela permite até para aquele cliente visualizar o que está sendo cortado, né? Que isso também, às vezes, a pessoa no cabelo molhado, sempre comenta, ah, mas no cabelo molhado eu não consigo ver o que realmente está sendo cortado. E no seco ele demonstra bem o que vai ser feito. E vai dando aquele medo, porque tu vai vendo aquele cabelo caindo, assim, molhado, e tu não sabe o que vem pela frente, ele vai se espalhando loucamente. E aí começa por trás. Sim, nós começamos na parte de trás, que é onde o comprimento mais longo dela. E aí vamos até chegarmos às laterais e à parte frontal. Adri, quantos dedos tu queria tirar daí? Quatro. Quatro. Então, essa técnica... Ó, é bastante quatro, hein? É quase uma palma. Ela ajuda muito a gente ter um acabamento suave. Outro detalhe que a gente tem muito no sul são os cabelos mais finos. Que essa técnica permite a gente dar uma leveza às pontas sem precisar desfiá-las muito. Por que isso, Cristiano? Porque, como nós cortamos com a ponta da tesoura, então ela te dá uma suavidade no acabamento. Ela acaba te dando uma leveza, que se tu corta de uma maneira mais reta, ele te exige, depois tu eliminar muitas outras pontas no acabamento, pra suavizar esse efeito, né? E qual é o corte mais bombado agora do momento? Olha, o cabelo da Giovanna Antonelli realmente é muito pedido, né? Porque é um cabelo glamuroso, né? É um cabelo também versátil, né? Que a gente pode usar um cabelo de mais de um penteado, né? E o que é muito interessante, ele dá um volume que dá um acabamento bonito, né? Porque o volume, principalmente nessa parte superior, em geral ele valoriza, né? Quando a gente fala em volume, as pessoas ficam com um pouco de medo daquele volume que cai aqui, que cai perto dos ombros, né? Mas esse volume que ele cai nessa parte superior, ele valoriza muito. Agora, o volume também, ele me dá a impressão de rejuvenescer. Porque eu, por exemplo, já não consigo mais usar muito cabelo escorrido, assim. Eu fico pensando, ai meu Deus, acho que passei da idade, ficar com aquela cara escorridona. É fato isso ou eu que tô criando umas ideias malucas? Não, se a gente olhar, assim, pro mundo da moda, o volume sempre foi algo glamuroso, né? Claro que um volume contido, um volume proporcional, um volume que realmente valoriza, né? E muitas vezes a mulher acaba não gostando do volume porque remete a áreas que realmente não valorizam, né? Então, um volume sendo bem aplicado, sendo bem produzido, ele fica muito bem. E o que que tu sente, assim? A gente já falou que a mulher gaúcha tem essa coisa. Eu chamo isso de síndrome de prenda, né? Que a mulher tem que ter um cabelão, gosta de botar adereço no cabelo, assim, flores e tal. Agora, a cor. É difícil a gente ver também a mulher gaúcha usar, né? Olha, a gaúcha, ela agora adora muitos loidos, né? Até por essa, essa, a nossa, esses cabelos que tem essa tendência dos cabelos mais finos e ao mesmo tempo a mulher, ela, ela gosta do cabelo claro, até por uma questão também étnica, né? A gente tem esse, esse, essa, muito, essa proximidade, né? Com, com a Europa, né? Então, então o cabelo claro, ele sempre chega a ser uma, uma forte busca das mulheres pela, essa, elas almejam e gostam muito dos loiros, né? Os loiros bem, bem claros, né? Olha, Adri, tá ficando lindo, nem olha, nem olha pra TV, mas tá ficando lindo. E vem cá, e pra, tem aquele, aquele mito de que mulheres mais velhas, né? Mais maduras, assim, que depois dos 50 não pode ter cabelo comprido. O que que tu acha disso, Cristiano? Olha, eu acho que hoje a mulher madura, ela vai muito além, né? Porque hoje, mulheres aos 50 anos, elas estão super jovens, né? Elas, elas gostam de estar na moda. Então, eu acho, eu acho que isso muito, é muito relativo, né? Até porque o, o, o cabeleireiro, ele, ele acaba buscando essa, essa identidade que a mulher tem, né? Então, ele acaba ajudando ela a descobrir, realmente, o, o, o que ela mais gosta, né? Então, eu acho, eu acho isso muito relativo, sabe? Se a pessoa se sente bem, se a pessoa, ela gosta de um cabelo mais longo, por que não, né? Desde que ele, bem cuidado, ele, bem tratado. Sim, se combina com o estilo também da pessoa, né? Exatamente. Agora, o loiro é complicado, porque o cabelo que exige cuidados, né? Claro, ainda mais, assim, uma pessoa que é naturalmente loira, como eu, só que não, né? E precisa ter essa despigmentação. O que que tu sugere para, para as loiras, assim, em termos de periodicidade? Olha, o loiro, ele oxida muito, né? Então, ele muda com a água, ele muda com o ar, ele muda com o sol, né? Então, ele está sempre em mutação, o loiro, né? O que, o que hoje é feito, né? São essas matizações que a gente faz periodicamente no salão, a cada 15, 20 dias, né? Usar um bom tratamento em casa, que ajuda a corrigir essa oxidação, né? Então, esses cuidados, eles acabam dificultando que esse, que essa oxidação, que esse pigmento, ele acaba que atrapalhando, né? A gente visualizando aquelas cores indesejáveis, né? Aquelas cores amareladas ou tons acobreados, né? Que no loiro não fica, não fica bonito, né? E dá para ser loira sem gastar muito, sem, tipo, deixar o salário no cabeleireiro? Olha, ele está demorando muito tempo para responder. Olha, a gente acaba sendo indicando, assim, algumas coisas que mais em conta, outras que são um pouco mais complexas, né? Mas, um cabelo, de forma geral, se a pessoa, ela realmente tem o hábito de cuidar diariamente, sabe? Não, não, não é difícil, não, sabe? Não é difícil de tu conseguir cuidar de um cabelo loiro sem precisar deixar todo o salário. É mais uma questão também de manutenção, né? Sim. O efeito preventivo, né? Se tu começa a cuidar antes de realmente acontecer o desbotamento... Sim, feias. Tu sugere alguma preparação antes da despigmentação? Sim, a gente acaba quando vamos clarear um cabelo nos tons máximos, a gente sempre prepara o cabelo para evitar aquele ressecamento extremo, né? Então, a gente sempre acaba deixando ele o mais saudável possível, né? Preservando sempre o fio, né? Porque a gente tem que... Não adianta tu ficar com uma cor desejada, mas com uma textura indesejada, né? Então, é preciso que tu tenha esse cuidado. Quanto tempo aí ainda para acabar? Porque eu acho que nós vamos chamar um intervalo e nós vamos ver esse visual renovado depois, Cristiano. O que é que tu acha? Pode ser, perfeito. Então, tá, gente. Puxa aqui para mim. Quero que vocês deixem as suas dúvidas capilares aí, que aproveitando que o Cristiano está aqui, pode saná-las todas, tá? Então, falem com a gente pelo Facebook ou então mandem um WhatsApp, 5199-815-9990, tá? Nós vamos para o intervalo. Já voltamos. Olhem como eu estou aguardando para fazer aqui todo esse procedimento com a Cláudia, mas vai ser daqui a pouquinho, porque antes a gente tem o Virou o Mundo, com a Eliane Tonon Jeromel, lá no Mocotó de São Paulo. Fiquem aí vendo que eu já volto. Oi, pessoal do Virou o Mundo, da Virou o Mundo. Aqui é a Eliane Jeromel, direto de São Paulo, do restaurante Mocotó. O restaurante Mocotó, ele fica fora do eixo gastronômico de São Paulo, mas é o lugar ideal se você quiser fazer um amigo estrangeiro para conhecer a verdadeira cozinha brasileira. Vamos lá conhecer? Uma caipirinha. O que você me recomenda de caipirinha? Uma caipirinha. Aju? Maravilha. Bem brasileiro, né? Aju, fracá, maracujá e o telã. É? O fracujá pode ser. Tem uma fechadinha de São Francisco. Ele vai explicar direitinho do que ele é feito. É pintado, cozido, no molho de coco, com farofinha de torresla e castanha, e um mix de arroz, dois integral e uma agulhinha. Arroz vermelho, arroz vaporizado e arroz agulhinha. O evangelho tem que lutar com o parabelo na mão. Ela tá no chão, ela não, 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 ela não. Meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. É um livro maravilhoso, contando toda a salha do filho, do pai. Chegou. Chegou a ser chefe do ano, foi dois anos, ele foi chefe do ano do Brasil. Eu acho que mostrar o local, finalizar com o cafézinho, é isso tudo é muito bom pra mim. Mas como tá com o meu vizinho, eu tô feliz de poder mostrar o lugar tão diferente, tão verdadeiro e tão brasileiro. É maravilhoso. Então, estou de volta aqui, olha aqui, gente, eu não sou uma mulher bomba, não sou. Eu estou pronta pra fazer exercício sem fazer exercício, é isso, Cláudia? É, na verdade, tu faz exercício de baixo impacto, são exercícios de eletroestimulação. Vamos começar ali? Vamos já, porque eu tenho pouco tempo pra ficar gostosa. Afasta tuas pernas, vamos encaixar o quadril e fazer um agachamento simplesinho. Aqui, na nossa máquina, tá passando corrente, agora a Alie vai começar a sentir a corrente passando nela. E vocês aí não podem rir, tá, gente? Por favor. Eu tô sentindo mesmo, tá dando uns choquinhos. O que que é eletroestimulação? Eletroestimulação é uma corrente que passa no músculo. Esse músculo atinge até oito camadas. Essa é a diferença da nossa máquina. Todo tipo de atividade física, até as gurias que dançam fazem, ela atinge somente três camadas. A eletroestimulação atinge oito, dando um hiperaquecimento muito forte no corpo, Alie. Eu tô sentindo tudo, eu tô sentindo tudo. O que que a Alie tá sentindo hoje, fazendo o primeiro exercício? Trezentos músculos por segundo sendo contraído. Tá? A gente tem um resultado muito rápido e imediato. Em quatro aulas a gente já tem uma resposta excepcional em questão de circunferência, visibilidade de pele, celulite, por causa desse hiperaquecimento da máquina. Tu demora de dois a três dias pra esfriar o que tu tá fazendo. Tá. Então, é um resultado maravilhoso pra quem tem problema de hérnia de disco, pra quem tem problemas de sérios de lombar. As pessoas que têm algumas patologias nos procuram, porque esse hiperaquecimento faz com que as vértebras e a musculatura fiquem relaxadas por mais tempo. Então, hoje, 90% dos nossos alunos são alunos que procuram o quê? Qualidade de vida. As pessoas que buscam escultura, o corpo, a gente indica pra ir pra academia e não fazer eletroestimulação. Por quê? Como essa potência é muito forte, faz com que a água do músculo saia, drenem... Tô sentindo até no meu dedinho. E a gente não tem um ânusculo... A gente cria um músculo pleno, sem água. Então, as pessoas que nos procuram, realmente procuram qualidade de vida e otimização de tempo. E tem alguma contraindicação? Tem várias contraindicações. Pessoas que tomam remédio de uso contínuo, com absorção rápida, não pode fazer. Grávida, não pode fazer. A gente... Problemas cardíacos, a gente tem um cuidado super grande. A gente tem um médico que nos acompanha, que também faz o teste de esteira específico pra eletroestimulação, pra ver se a pessoa é apta. E... Diabetes tipo C. Sim, aí tem que fazer, tem que trazer uma avaliação. A gente faz uma avaliação junto ao médico, isso. Gente, eu tô me tremendo toda aqui. Por que que a Alie tá se tremendo toda? Porque são, realmente, 300 músculos por segundos. Se eu apertar o braço dela aqui... Não aperta mais nada. A mão dela vai contrair, ó. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar, ó. Tem dinite, a gente consegue trabalhar dedos, a gente trabalha todas as possibilidades. Agora, eu falei que ela mudou, a avatarzinha mudou. E por que que eu tenho que fazer essas coisas? Eu não consigo nem me mexer, gente. Desce, volta, relaxa. Por que que a gente começa com o avatar, que é esse bonequinho? O avatar é uma adaptação de corrente. Se eu te botasse direto no treinamento livre, quando tu estivesse levando a corrente, tu ia te assustar. E tu ia prender teus músculos, isso é ruim pra nós. Então, tu faz quatro exercícios, quatro módulos com a bonequinha, que a corrente vai aumentar gradativamente. E depois tu passa pro treinamento livre. O treinamento livre, tu vai fazer aeróbico, tu vai fazer um jump, tu vai fazer um step. Posso dançar? Pode fazer dança lá, gurias com a roupa, até tem bastante dançarino em São Paulo, Rio, já que fazem. E o que que acontece? A gente vai potencializando todos os músculos. A gente não consigo nem fazer esse encaixamento aqui. Ao mesmo tempo. O que que é o mais importante da máquina, Ali? Que são 20 minutos de treino por semana. 20 minutos de treinamento, que equivale até uma hora e meia de atividade física, dependendo da potência que a pessoa consegue chegar. Bom, então, aqui 5 minutos, eu já treinei uns 20, né? Então, a gente trabalha também com isso, com otimização de tempo, que eu acho que hoje, além do cabelo, né? Que as pessoas querem uma coisa mais prática, mais diária. As pessoas andam com a agenda super lotada, não tem tempo de malhar, estão sempre correndo. Então, o que que a gente faz? Trabalha com essa otimização de tempo. O cliente chega, a gente veste, tira a roupa e meia hora a pessoa tá indo embora e já fez a sua atividade física. Não, eu achei bem legal, inclusive, eu vou continuar a começar a apresentar o programa todo dia, assim. Fazei a mesma, os convidados estão aqui. E eu fazendo a minha ginastiquinha básica, levando choque. E o interessante da máquina pra idosos também, né? Que os idosos não gostam de ir pra academia. Obesos, que às vezes sentem um pouco de vergonha de frequentar espaços com muita gente, né? Eles acabam tendo aula conosco individual. Cada professor, cada aluno tem seu professor. Então, o treinamento é totalmente personalizado. E a gente consegue direcionar pro que o cliente quer. Ah, eu quero estético, então tu vai fazer estético. Eu quero potencializar algum músculo ou fazer algum tipo de... A gente não chama de reabilitação, a gente chama de fortalecimento muscular. A gente consegue fazer. Então, a gente direciona muito bem os treinos, porque a pessoa só fica 20 minutos conosco. Então, em 20 minutos, os professores, eles também têm que estar preparados pra dar aquele treino. E suprir o que o cliente tem de necessidade. Todos os nossos professores são certificados. A máquina, ela é alemã. Então, tem todo um treinamento específico pra mexer. Eu acho que isso é bem importante frisar, né, Ali? Sim, é bem... Porque são muito poucas pessoas que têm isso no Brasil, né? Que têm essa liberação pra usar. A gente tem bastante parceiros já hoje no Brasil. Eu fui a primeira a trazer a máquina pro Brasil. Então, hoje já tem mais. Eu tive exclusividade por um ano. Tem bastante máquinas no mercado. Mas é importante... Só um pouquinho que eu vou precisar de concentração aqui. Ela mudou de posição e eu não tenho... Gente, eu não... Aqui, cotovelo no joelho. Segura aqui, eu acho que é melhor. Tá, melhor. E agora, tu vai pôr o teu cotovelo aqui no joelho. Tu vai entortar. Tá, aqui. Vamos fazer um pouquinho de cintura. Aqui. Só que eu quero isso... Por que eu tenho que fazer esse exercício? Segura, segura, segura. Por que eu tenho que fazer esse movimento? Cada exercício, a gente tava potencializando tua perna. Agora, a corrente, ela tá subindo. Tá. Então, agora a gente tá potencializando glúteo e quadril. Tu vai ver que ela... Tô fazendo direitinho agora, gente. Tu vai ver que a corrente, a medida que vai passando, ela vai subindo. Por que ela começa de baixo pra cima? Porque, normalmente, as pessoas têm mais potência no membro inferior que no membro superior. Daqui um pouco, tu vai fazer o braço, que é muito forte, e a gente acaba dosando e diminuindo um pouquinho mais. Assim, ó. Celulite parece que tá fazendo assim. Como é que tá o teu abdômen? Tá bom? Ué. Mas tá bom. Eu gosto dessa dor. Tá, vamos lá. Concentração. O tele-explicitório, por favor, não vão me odiar, que eu tô mal tratando. Não, gente, assim, não pode fazer meme também com essas minhas caras aqui, tá? Gente, mas é incrível isso. Olha... Tu tá numa potência super boa, assim, ali. É bem difícil as pessoas que iniciam já nesse nível, tá? Ela tá se puxando. Não sei se ela tá aguentando de garra, mas tá numa potência super boa. Não, né? Porque, assim, já vai fazer isso ao vivo. Daí a pessoa ainda faz fiasco. Não dá, né, gente? Tem que, pelo menos, parecer que é fortinha, mas, assim, olha, o braço tá doendo agora. Tá subindo. Ó, vamos lá. Como é que tá o glúteo? O glúteo deve tá lindo. Tá doendo bastante. Uma das coisas que as pessoas nos relatam do resultado muito rápido é do glúteo. Porque tu deve tá sentindo uma potência muito forte no teu glúteo. Muito. O que que acontece? Essa faixa, ela faz uma compressão nas quatro camadas do glúteo, que faz com que o teu glúteo suba rápido. Uau! Então, a gente podia ter te medido, né? Perdemos essa. Não, melhor não. E em uma aula, não, é que em uma aula, tu já vê a diferença de glúteo, ela é bem visível. Ele tem uma elevação muito rápida, assim, de treinamento, então... Tá, e pra quem começar agora, então, chega, consegue botar um biquíni branco no verão? Com certeza. Ah, então, fica aí uma dica, porque a gente tá em agosto. Quantas aulas precisa? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Todas as pessoas iniciam uma vez por semana, é o suficiente pra passar pelo avatar. Depois, se a gente vê que a pessoa realmente tem uma potência boa, tá, com um preparo bom, a gente pode passar no máximo pra duas vezes por semana. Mas daí já é um nível mais top. Um nível mais avançado, é. Entendi. 98% das pessoas começam uma vez por semana só a atividade. E eu tô suando, viu? Eu tô suando. E passam duas vezes por semana depois. Vou ter que passar um pozinho depois aqui pra não ficar olhosa. É, mas é uma sensação muito boa, porque a gente sente que tá trabalhando. Depois que a gente desligar a máquina, tu vai ver essa sensação de leveza. E é isso que é o gostoso da máquina, assim. Porque as pessoas nos relatam que são... Voltou, voltou pra coisinha. Segurando o de melho, aperta. Isso. São 20 minutos de treinamento, que depois te dá uma leveza. E no dia seguinte, tu não vai sentir nada, tu vai sentir depois de 24 ou 48 horas. Quinta-feira eu tô ralada, então? Esse período, o teu corpo vai tá agindo. Então, tu vai tá queimando gordura, tu vai tá eliminando isso por fezes, por urina. E depois disso, que tua musculatura vai começar a trabalhar. Então, depois que tu resfriar, que a tua musculatura vai começar a doer um pouquinho. Sábado, me aguardem na piscina, gente, que eu vou tá ótima. Muito bom. Então, assim, quem tiver interessado tem que levar algum exame prévio ou vai lá. Como é que funciona? Então, a gente tá fazendo assim, então, Ali. As pessoas que nos ligarem essa semana e disserem que viram no programa da Ali. Olha aqui. A gente tá dando cortesia, então, da aula experimental. Essa aula é cobrada, então a gente vai dar aula de cortesia. Essa aula é de 12 minutos. E só ligar aí, hashtag Ali. Liga lá pros professores da Mori Lounge, que eles já estão sabendo. E se vocês estão esperando que eu vou mostrar como é que vai ser o resultado depois dessa aula, não vão ter, tá? Porque, afinal de contas, também não dá. Mas eu posso garantir, gente, que tá pegando tudo por aqui, tá? Nós estamos já em... faltam oito minutos, na verdade. Mas eu vou ter que chamar o intervalo. Então, vocês se manifestem e deixem as dúvidas. Enquanto eu falo, eu tô trabalhando adutora, entendeu? E eu espero vocês daqui a pouquinho, que a gente já volta. Tchau. Cá estou eu, novamente, digna, arrumada e exercitada. E não vou dizer mais, com o bumbum duro, tá? Então, foi ótimo, adorei. Realmente senti, tá? Não tava fazendo o cara ali, até porque eu não sou atriz. Mas, olha, pegou. Aí, no sábado, acho que eu não vou estar conseguindo caminhar. Mas é muito, muito bacana. Olha, aqui a gente tem uma mensagem no tablet. Acho que eu vou deixar pra depois, porque eu não liguei ele ainda. Eu vou chamar primeiro as nossas convidadas, que vão falar sobre o canal no YouTube, tá? O Gira, que é sobre dança. Então, Marcele Schwanck, a Bruna Soares e a Daniela César. Cada uma de áreas diferentes. Uma do jazz, a outra do balé, a outra da dança contemporânea. Se uniram pra fazer esse canal de dança. É isso aí, né? A gente trabalha na área há muito tempo. A gente se conheceu no meio profissional. Eu sou, assim, me identifiquei mais com o jazz, mas eu fiz aula de tudo que é coisa. E aí, a gente se juntou pra fazer, assim, algo que a gente acreditasse, né? Dividir, assim, com as pessoas, compartilhar e fazer trocas do nosso mundo. Porque é difícil da gente conseguir compartilhar isso dentro da sala de aula. Porque a gente acaba ficando muito dentro da sala de aula, em contato direto com os nossos alunos. Mas é difícil das pessoas conseguirem ver o nosso mundo, conseguirem entrar em contato com a gente, com as nossas experiências. Então, foi uma forma da gente construir isso juntas. E a dança, como qualquer arte no Brasil, nem todo mundo tem acesso, né? Seja porque as aulas também não são tão, não tem um preço tão acessível, quanto nem até a proximidade por informação é difícil. Então, que bacana essa iniciativa mesmo. E vocês, gurias, cada uma veio de uma área da dança, né? Como é que vocês se conheceram? Então, foi uma virando pro lado esperando a outra palavra. Então, eu sou de Caxias, Caxias do Sul, não sou aqui de Porto Alegre. Vim pra cá e acabei entrando no Dúlios, que é a escola onde a gente trabalha hoje. E lá no Dúlios eu trabalho com das contemporâneas, a Bruna trabalha com balé, né? E a Marcela e com jazz. E lá a gente tem a oportunidade de trocar muito em sala de aula. A gente trabalha junto, compõe junto, faz as coreografias, se ajuda. Então, lá a gente teve esse contato maior e aí a gente se juntou e disse, ah, vamos fazer alguma coisa. Porque a gente tem um potencial enorme e realmente, como a Marcela falou, né? Em sala de aula, a gente tem ali 20 alunos no máximo. E assim, a ideia é expandir, democratizar a dança, tornar isso mais acessível pras pessoas. Como tu falou, né? Muitas não têm acesso, não tem como, às vezes, ficar um custo alto, né? Então, essa foi a ideia do canal. E você, bom, foi lançado agora no sábado, dia 11, lá no Colégio Enxeta. Inclusive, falamos aqui que eu sou enxetana, fico super feliz quando eles têm, né? Quando a gente vê essas ações vindo da família enxetana. Mas, e como é que foi a receptividade do pessoal que estava lá e de quem já está procurando vocês, assim, para conhecer mais? Foi bem legal. O colégio incentiva muito esse tipo de ação, assim. De manhã, a gente fez uma aula para as meninas menores, assim, de 7 a 11 anos. E, de tarde, a gente teve para as alunas mais velhas. Mas, quem estava lá, estava muito interessada em ver no que a gente ia falar, no que a gente ia compartilhar. Qual era a nossa ideia, por que a gente estava fazendo uma coisa tão diferente de uma coisa que, às vezes, são nossas alunas mesmo. E querem ver o porquê que, na nossa sala de aula, agora a gente está fazendo alguma coisa diferente. Então, estava todo mundo curioso e aberto, assim, para receber nossas ideias. É, a ideia do evento foi a gente trazer coisas novas, né? Então, a gente tinha música ao vivo, a gente tinha o professor de música do Colégio Anchieta, o Gabriel, tocando sax ao vivo. A gente tinha iluminação. Então, foi todo um ambiente preparado para que não fosse uma aula comum, para que as pessoas entrassem em um ambiente, realmente, conseguissem trocar, conseguissem vivenciar coisas diferentes. Sim, viver uma experiência. Isso, não simplesmente uma aula normal. Então, nós três, a gente deu cada um pedacinho de uma aula, mas a gente conseguiu fazer um sarau, né? Uma coisa bem mais cultural, onde a gente trabalhou improviso, a gente trabalhou com elas. E eles, né? Porque teve meninos também, porque a gente acha, às vezes, que é só menina que dança, mas também tem menino. A gente trabalhou um pouquinho de tudo e essa questão do ambiente se tornar cultural e de arte, assim, a gente sente falta, às vezes, sabe? Então, isso alimenta muito a alma, né? As pessoas vão e saem, assim, se sentindo como se algo tivesse agregado a elas, de verdade, né? É, isso foi bem legal, assim, a gente também, a questão da troca entre eles, né? De eles poderem escrever. A gente escreveu 80 cartas, né? Que a Dani escreveu. A gente fez esse sarau e a gente fez umas cartinhas e nas cartinhas a gente escreveu poemas, alguns recados também de dança. E aí a gente veio questionando, né? No sarau, assim, se você já abraçou uma pessoa hoje, você dá bom dia quando você passa na rua. Então, eu acho que a coisa vai muito além da dança, assim, é, como tu disse, uma experiência. Então, é isso que a gente está querendo possibilitar, assim, essa vivência. É um trabalho educativo, né? Não só dança técnica, esticar o pé, a gente quer algo a mais, assim. Então, é esse ambiente que a gente quis trazer no sarau. Sim, para a pessoa dançar, ela não precisa... Vocês, claro, são profissionais, então tem todo um estudo técnico da coisa. Mas para a pessoa dançar, ela tem que simplesmente se libertar e curtir, né? Curtir a música, curtir o ambiente. Sentir a vontade também, porque são três áreas bem diferentes, mas muito importantes dentro da dança e são complementares, assim. Que se agregam, não? Que se agregam muito. Então, nesse primeiro evento que a gente fez, de lançamento do nosso canal, a gente conseguiu dar as particularidades de cada modalidade da dança, mas juntando tudo porque é só um corpo que dança, né? Não é uma parte só do baleia e outra parte só. Sim. Então, a gente conseguiu juntar tudo, foi bem legal. A gente tem algumas fotos e um vídeo. Vamos dar uma olhadinha? Bom, aí são vocês três. Isso, a gente gravando... A gente gravando o nosso primeiro vídeo, que foi a... O convite. É, isso, a gente convidou o pessoal para o nosso evento lá no Enxieta. Ah, nós vamos ver daqui a pouquinho o vídeo. Isso. Vamos passar. Isso foi lá no Enxieta ou foi numa outra aula? Isso foi no Teatro do SESI, onde a gente fez os nossos vídeos. A gente já gravou alguns, né? Você sempre vai gravar lá ou vai variar? Acho que a gente vai variar, né? É. Acho que para ver vários ambientes. Vamos ver a próxima aí. Vai ver as partes bem particulares. A Marcele falou um pouco mais do jazz. Aí eu estou falando um pouco, explicando alguma coisa do ballet clássico. Só de olhar essa foto eu já me impertiguei aqui na cadeira. Vamos lá. Aí as meninas sem roupa de dança. Isso aí é de normal. E aí uma transformação já. Isso aí a gente... E cada uma na sua pose, seria isso? Mais ou menos? Mais ou menos na sua área de atuação. O que a gente vem falando muito é de até algo assim que eu espero, né? Que a dança seja cada vez mais híbrida. Não se tenha tanto essas repartições, né? Aqui é o ballet, aqui é o jazz. Então a gente está... Que as coisas possam se misturar mais, né? Tentando quebrar um pouco com essas fronteiras, assim. Vamos ver. E acho que agora vem o vídeo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo de boas-vindas do canal das gurias. Vamos lá. Câmera. Áudio. Ação. Oi, gente. Tudo bem? Estamos lançando o nosso canal no YouTube. Juntamos as nossas três áreas de atuação. O balé, o jazz, a dança contemporânea, para criar e compartilhar conteúdos de dança com você. Em nossos vídeos, você terá acesso a nossa metodologia de trabalho. Dicas técnicas de qualidade expressiva de movimento, sequências coreográficas e outras tantas coisas que habitam o universo da dança. Além disso, vamos contar um pouco da nossa história, mostrar takes da nossa sala de aula, nossos processos artísticos e ainda criar mais uma ferramenta para que você entre em contato conosco também pelas redes sociais. O Gira nasceu pela necessidade de criar uma ferramenta de troca para os nossos alunos, mas também pela curiosidade de quem quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? O conceito Gira é expandir as fronteiras da dança. Esperamos que vocês aproveitem o máximo cada vídeo que vamos colocar no ar, que vocês possam tirar suas dúvidas e ainda ampliar seu conhecimento teórico e prático em dança. Estamos preparando muitas novidades, então fiquem ligados. Não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram. Os nossos contatos estão aqui abaixo. Podem mandar perguntas, sugestões, críticas. Até lá, pessoal. É isso aí. Beijo, até lá. Foi câmera, espero que o avião... Ah, tá legal. Tem tudo que me passa por aqui. Mas eles me deram ainda. Vai esperar o avião passar. Peraí que tá... A câmera tá gravando. Além disso, vamos contar um pouco da nossa história, mostrar nossos processos. Que lindinhas! Adorei! Olha, eu danço muito mal, mas eu já fiquei louca pra sair dançando também. Agora a gente tem uma mensagem aí, especial pras gurias. Vamos lá, se passa a tela. Bruno! Parabéns, meninas! Estão conseguindo ler? Parabéns pela iniciativa, pela valorização e democratização da dança e da arte. Isso aí. Acho que essa é a grande ideia, né? É muito bacana ver como as redes sociais, o YouTube, principalmente, que permite essa disseminação de um conteúdo um pouco mais profundo, extenso, ali, por vídeo, permite também que as pessoas tenham esse acesso. Muito, muito bacana. Mas os projetos pessoais de vocês continuam tudo em andamento, né? Sim, a gente tá trabalhando em alguns projetos, assim, que a gente tá juntando com essa vontade de querer que a arte cresça, que a gente cresça profissionalmente. Então, a gente tá juntando algumas coisas, pensando em algumas coisas aí. Mas vocês trabalham juntas ou não? A gente trabalha na mesma escola, a gente trabalha na escola de dança Dúlios. E cada uma na sua área. Bom, até não se encontrar muito, que daí você junta pra fazer os vídeos, né? Aquela coisa. A gente tem dormido muito. Porque dá bastante trabalho, né? Fazer essa questão dos vídeos e a gente tem essa questão de fazer uma coisa legal pras pessoas verem, assim, tanto dicas técnicas quanto a parte artística. Então, tem bastante conteúdo pra gente mostrar aí pro pessoal. E como é que é, assim, ser professora de dança? Vocês tem... Acabam sendo a inspiração pra muitos alunos, pra muitas crianças e adolescentes. Como é que vocês sentem essa responsabilidade? Porque é uma enorme responsabilidade ser professor, né? É... Eu sou há muitos anos profe, né? Eu já passei por diversos alunos. Às vezes eu passo na rua e vejo, assim, nossa, como tu tá grande, né? É... Daqui a pouco tu vai dizer, ai, já te peguei no colo. E isso é importante, assim, é tudo que a gente faz é um exemplo pra eles. Então, é importante a nossa postura, o nosso exemplo. Até, assim, o jeito que a gente se veste, qualquer coisa, assim, que a gente coloque, eles estão se inspirando e vendo. Então, é importante toda essa troca que a gente tem com eles. Eles dão muito pra gente também, compartilham muitas coisas com a gente. A gente aprende muito com eles também. Então, acho que isso é o principal. Acho que também tem uma questão do estudo, né? Eu sou formada em dança, Marcele, em educação física, Bruna, em fisioterapia. A gente começa, normalmente, a dança, assim, na escola, né? Dançando, às vezes, até no chuveiro. E a gente preza muito por essa formação, né? Porque tem toda uma parte que ela é de entender o corpo, as estruturas, né? A gente vê muitos vídeos na internet de coreografias. E até os alunos, às vezes, copiando coreografias. E a ideia não é essa do nosso canal, né? É conseguir dar um acesso de informação também de anatomia, de cinesiologia, contexto histórico. Trazer essa abordagem que a gente considera importante, né? Profissionalizar um pouquinho mais a nossa área. Porque a gente vê muitos... Repetições. É, muita... Só sequências, né? Porque o vídeo é muito da imagem, né? Essa questão dos videoclipes... É, de copiar coreografia. É muito forte, né? E a gente tem pegado nessa abordagem também, que a gente acha importante, a coreografia. Mas também essa questão do cuidado com o corpo, da saúde, né? Não é mais aquela dança que vai até se machucar, vai até o limite. A gente tem essa responsabilidade com o corpo. Pois é, tem muito isso. A bailarina, a gente quando pensa, pensa muito naquele sofrimento de se lesionar e fazer sacrifícios acima de qualquer coisa. É assim no dia a dia? A gente não acredita, né? Na verdade, a Bruna pode falar melhor da área dela. É, na verdade, tem um estigma em cima da bailarina, de que a bailarina apanhava de vara e não sei o quê. Eu nunca apanhei de vara, então... O balê clássico, talvez um pouco mais, tenha uma disciplina em cima que, por ser mais antigo também, ele tem essa característica. Mas quem dança tem que ser feliz, assim. Se escolheu o balê, se escolheu as três áreas, se escolheu só o jazz ou só o contemporâneo. Então tem que ser feliz do jeito que escolher. E a dança é mais como educação em arte, educação pra vida. Vai te ensinar outras coisas que só esticar o pé ou só colocar a postura no lugar. Vai ter outros ensinamentos. Então a gente busca envolver tudo isso. Não só ser uma professora que dá a sequência coreográfica, mas ensinar o respeito com coleguinha. Ou ensinar como é que se comporta dentro de uma sala de aula. São outras coisas que a gente também visa, né? Autoestima, né? Toda uma questão. E a ideia do canal também é mostrar que a dança não é só pra alguns tipos específicos de corpos. Porque às vezes a gente pensa, ah, só aquela magrinha, assim, que tem todo um biotipo pra dançar. E não é esse o objetivo. O objetivo é que todas as pessoas possam encontrar a sua forma de dançar, o seu movimento, né? Porque isso é importante. Tu saber o que teu corpo faz bem. Não é o que o meu corpo faz, né? E sim o que o teu corpo. Descobrir isso, né? Eu achei muito bacana porque, realmente, como qualquer arte, é uma forma de expressão. Então o negócio é praticá-la e ser feliz, né? Gente, olha aqui, nós vamos pro intervalo. Eu só quero ler aqui, ó, uma mensagem, tá? Do Lucas Krause, cabeleireiro. Também tá adorando, dizendo um belo programa e mandando um abraço. Beijo aí, Lucas. Continuem nos mandando opinião, mandando comentários. A gente vai pro intervalo e já volta e vamos ver o resultado do corte de cabelo. Estamos de volta. E, gente, eu quero falar que eu tô exausta fisicamente. Olha, essa máquina aí, ela realmente mexe com a musculatura porque eu já tô quase encerrando o trabalho aqui, ó. Tô bem, fisicamente tô muito cansada, mas não estou cansada mentalmente. Então agora vamos para o Drops de moda. Hoje o Drops é bota vermelha. Vocês vão observar que, inclusive, eu estou usando uma ankle boot vermelha também. É uma forma de botar um ponto de luz estratégico no look. Então se vocês estiverem com uma roupa monocromática ou bicolor, é uma ferramenta perfeita. Olha ali, ó. Insere um ponto de luz nos pés. Vejam que nesse look ela tá com uma roupa praticamente toda beige, um detalhe apenas no suéter. E o que quebra a monotonia da composição é a ankle boot num vermelho bem vivo. Outra opção para as peças monocromáticas e também inteiras, como um macacão linear, a bota é um acessório perfeito para tirar da mesmice, do neutro, digamos assim. Uma roupa basiquinha, uma camiseta listrada, jeans e uma ankle boot vermelha. Ou também, claro, né, gente, em qualquer outro tom que seja vivo e forte. Aí, uma roupa um pouco mais formal, uma pantacor marinho, com um suéter que é bicolor, combinando com a bota, vermelho, é claro. Num look mais romântico, também é possível usar esse par, essa peça. Vejam que a saia dela é vazia, num rosa muito suave, com um coque mais romântico e uma bota que dá uma quebrada nesse estilo tão doce. E eu também estou de botas vermelhas, depois vocês observem, eu mostro para vocês. Tem como mostrar aqui rapidinho? Vou matar o câmera de ter que alterar aqui. Olha aí, vermelhinha, tá? Estou com um conjuntinho de tweed hoje, então bem conservador, mais clássico. E a botinha, ó, para dar um grito de cor e de arrojo para o meu look. Então, isso aí, gente, não esqueçam. Se quiserem, tiverem dúvidas de moda, mandem para nós, que a gente faz um Drops de moda especialmente para vocês. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o trabalho do Cristiano, hein? Porque a gente cortou ali exatamente para deixar vocês no suspense e ver o resultado final. A Adriane ficou linda. Então, para mostrar o acabamento desse cabelo, então nós usamos a técnica de putt-coint, que conseguimos cortar toda uma base mais reta, mas deixando com uma leveza. Esse cabelo é muito bom para quem gosta de um volume, de um volume natural, um volume que dá um movimento, né? E, ao mesmo tempo, um cabelo versátil, que ela pode usar o cabelo tanto liso, pode prender para ginástica, pode fazer um penteado para uma festa mais elegante. Então, é um cabelo muito prático e, ao mesmo tempo, com um ar muito sofisticado. Ficou super... ficou com muito movimento esse cabelo, né? Ele ficou muito leve. Esse ondulado, assim, suave, é possível tentar fazer em casa? Claro. Assim, hoje, as ferramentas que nós, profissionais, usamos, realmente, ela está disponível para todos. Mas, uma dica que eu dou, caseira, bem prática, é secar todo o cabelo. Secar praticamente 90% do cabelo e fazer pequenos anéis, tá? Com os dedos e prender, né? Prende com um grampo, uma coisa bem simples, e aí faz a tua maquiagem, deixa o cabelo esfriar nesse movimento, que aí faz um acabamento mais beat wave, né? Um cabelo mais praia, que é um ondulado mais desconstruído, né? Então, é uma dica muito prática para quem não tem habilidade com o babyliss para fazer em casa e, ao mesmo tempo, é muito rápido para fazer, né? Desde que secando todo o cabelo, depois, um cabelo quente, tu ondula com os dedos, põe um grampinho e deixa... Faz tudo o resto, faz a janta, faz o resto, aí depois está prontinha. E precisa daqueles produtos específicos, aqueles com sal ou não? Olha, nesse caso, para um cabelo que tenha mais estrutura, né? Para ele durar mais, realmente, um produto de acabamento, um texturizador, ele te ajuda. Mas, nada que um levinho ou um óleo agora com essa umidade, né? Que realmente é presente no nosso dia, um óleo também acaba sendo um bom produto para finalizar no nosso dia a dia. Esses óleos, Cristiano, dá para usar eles de noite, antes de dormir, assim, para hidratar o cabelo? Uma dica que eu sempre dou, qualquer óleo, ou de argã, ou óleo de coco, a gente usa, assim, como um pré-shampoo. Uma dica que é muito básica e muito simples é, antes de entrar no banho, aplica um pouquinho de óleo em todo o comprimento e pontas e depois lava este cabelo. Porque aí o cabelo vai tendo um alinhamento natural com aquele óleo e, realmente, tu consegue um ar muito suave e até um desembaraço mais fácil em casa. Tá, peraí, então, voltando. Posso pegar o óleo de coco da cozinha e levar para o banho, para o chuveiro? O óleo de coco da cozinha vai ser difícil de tu conseguir a distribuição. O ideal é algo mais... Sim, não dá para pegar na mão isso. O ideal é algo mais líquido que tu consiga, porque senão tu vai emplastar em alguma parte mais do que outra e não vai conseguir distribuir. Então, é importante a distribuição, né, de modo que um óleo, quando ele é mais de 70%, não colocar muito na raiz, para realmente hidratar onde realmente precisa, né? Mas ficou muito bonito, adorei esse cabelo. Gostou, Adri? A Adri está sem microfone, mas já dá para ver ali pela carinha dela, que ela curtiu muito. Acho que ficou muito leve, deu um super movimento para o teu cabelo. Gostei muito. Muito bem. E de outras dicas, assim, que tu pudesse dar para a gente cuidar dos nossos cabelos? Vem, volta para cá, Cristiano. Vem aqui para o meu ladinho. Bom, hoje, quando a gente fala de cuidados, assim, é interessante sempre higienizar sempre o cabelo, né? Às vezes a gente lava muito rápido o cabelo no banho, não presta muita atenção. E essa higienização, ela faz parte para que depois qualquer produto que tu vai colocar, tanto um condicionador ou uma máscara de tratamento, ele acaba realmente fixando, penetrando. Porque hoje, com o uso de muitos finalizadores, spray, shampoo seco, o cabelo fica com muito resíduo, né? E muitas vezes tu investe num bom produto, mas acaba tendo uma pouca fixação naquele produto, não tem uma adaptação tão grande ao cabelo, porque ele exige que ele tenha sempre bem higienizado, bem limpo, para qualquer produto depois realmente... Pegar. É, fixar, dar defeito, né? É, é que a gente ouve muita, muita, muita instrução sobre cabelo. Eu confesso que muitas vezes eu fico até perdida, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, hidratar, nutrir, reconstruir, condicionar, aí não pode usar a máscara, pode usar a máscara como condicionador, não pode, usa aquele outro, como é, aquele limpeza profunda, eu fico um pouco perdida. É. Eu acho que toda mulher fica. Fica. Realmente, hoje tem uma confusão, né? Porque é muitas dicas, hoje a gente usa a amiga, né? A amiga comprou um produto, ah, isso aqui é muito bom, só cabelo da amiga não... É diferente do seu. Sim, por exemplo, se a Bruna pedir para a Marcele, já não é mesmo o cabelo. Ah, é, agora eu não faço. É, o que é importante, assim, a gente também conhecer o seu cabelo, né? Tem pessoas que têm uma raiz um pouco mais oleosa, ou uma raiz mais seca, né? Identificar realmente como que é o seu cabelo para tu conseguir um melhor resultado, né? Tem pessoas que ficam super bem lavando o cabelo todos os dias, outras precisam a cada três dias, né? O que é fato é que, como o nosso clima é muito úmido, realmente o cabelo precisa ser muito mais manipulado, muito mais tratado, né? Porque a umidade, o frizz, ele aumenta. É um horror, a umidade para o cabelo é um horror, porque a gente tem o cabelo... Na verdade, o meu cabelo, ele é lindo, naturalmente, o problema é a umidade, né? É impressionante o efeito. Aqueles defrizantes, eles funcionam? Funcionam, funcionam super bem. Na verdade, os defrizantes, eles dão um alinhamento no fio, né? Alguns têm proteção térmica, então, que ele é ótimo para quem usa chapinha, para quem usa babyliss, para quem usa secador, né? Todos os finalizadores, eles ajudam, né? O importante é identificar realmente qual resultado se busca, né? Porque, às vezes, tu usa um finalizador para frizz, mas tu gosta de ter um volume. Então, às vezes, ele acaba te dando um efeito e pegando um outro. Daí, dá um efeito inverso. E até para não ficar muito pesado, né? E a pessoa vai botando tudo, tudo, e aí sai com o cabelo, que é uma pedra. Isso acontece. Pois é, eu sou bem, assim, perdida para mexer nos cabelos. Outra dúvida que eu tenho muito, eu tenho certeza que muitas das nossas espectadoras aí têm. A substituição do condicionador pela máscara. Hoje, existem linhas específicas que tu não precisa uso do condicionador. Somente a máscara, ela tem um efeito, né? São produtos bem específicos, produtos de uma extrema qualidade. Então, ele acaba substituindo o condicionador, mas realmente não tendo aquela coisa do peso. Ah, o cabelo ficou pesado, meu cabelo vai ficar oleoso com a máscara, né? Tem esses mitos, né? O cabelo fica oleoso com a máscara, não. Se tu usar um produto específico, tu pode tranquilamente substituir pelo condicionador. E mesma coisa, Cristiano. Qual é o tipo de cabelo... Não, tipo de cabelo não, porque eu não quero te deixar numa situação, né? Mas o que que tu gosta de fazer no cabelo? Ah, eu gosto de cortar. É, esse é o problema dos cabeleireiros, né? A gente chega lá querendo tirar as pontinhas, eles gostam de cortar. Não, mas a gente sempre tenta adequar, né? O desejo da cliente com a necessidade, né? Que existe, né? Então, mas tem esses mitos, né? Que cabeleiro gosta de cortar. Eu gosto é de realmente produzir um efeito, né? Que a pessoa se goste e saia feliz, saia bonita. E saia realizada, né? Agora, o bom também desse exercício que eu fiz aqui, é que a pessoa sai com o cabelo intacto, olha só. Nem precisa ir fazer. Isso é uma dificuldade, né, Cláudia? Que, na verdade, a praticidade do sistema de vocês é muito clara. A pessoa vai lá, não precisa nem tomar. Quer dizer, seria bom, tá? Tomar um banho. Porque eu tô suando. Mas, aparentemente, o cabelo, ele tá ok. Então, tem espaço tudo pra se arrumar lá depois? Sim, a gente tem... A gente fornece todo o suporte pro aluno. Inclusive, a gente tem cabeleireiro que pode dar um truque. Ah, tem cabeleireiro também lá. A gente tem, inclusive cabeleireiro. Que pode subir e ajustar, assim, se a pessoa necessita. O primeiro mês não precisa realmente tu sair intacto de cabelos. Mas o segundo já não usado. Ela quer dizer que isso que eu fiz aqui hoje, que isso aqui era só, assim, é uma coisinha iniciante, entendeu? E eu quase, ele, é, morrendo. Depois, então, o troço fica muito pesado de ter que fazer o cabelo. A partir do segundo mês que tu começa a fazer um treinamento aeróbico junto, realmente tu vai precisar de um banho e arrumar o cabelo novamente. Então, tá, então... Não fica só nisso. Então, não é bem assim, não. Mas é super interessante, realmente. No intervalo, a Cláudia disse assim, quem sabe tu tomou uma aguinha, porque, realmente, eu tô meio desidratada. Mas não deu tempo, daqui a pouco eu vou tomar uma aguinha, né? Gurias, e vocês? Pras produções de balé, de dança, enfim, a gente vê muito aquela função do coquinho, né? Ajuda a ter um cabelão? Olha, eu sou banarina clássica, tenho a pessoa menor dos cabelos aqui. Mas o cabelo, ele é bem, ele é bem... Volumoso. Volumoso, né? É, a gente... Inclusive, uma das coisas do vídeo é dizer um pouco de cuidados que a gente pode ter com o cabelo, tipo, em vez de passar gel, a gente pode passar um creme pra hidratar. Olha! Porque, às vezes, a gente vai fazendo cabelo aula todos os dias, a gente vai dar aula todos os dias. De gel não dá. De gel não dá, porque... A gente ia ficar careca. É, e como a gente puxa pra trás bastante, começa até a criar falha e coisa assim, né? E a Bruna tem várias dicas, ela faz vários penteados, trancinhas e coisas assim. Ai, dá uma palinha pra nós aqui, então, Bruna. A gente pode fazer o coque normal, que todo mundo conhece, a gente pode fazer um coque mais embaixo pra dar coisas diferentes, pra não ser sempre a mesma coisa, com o mesmo uniforme, com o mesmo tipo de cabelo. Eu vou ensinar também num dos vídeos, é fazer aquelas tranças boxeadoras que todas as nossas alunas, às vezes, as alunas da Marcele vêm falar comigo, saber como é que eu faço o meu cabelo. Ai, o meu sonho é saber fazer tranças, mas eu não sei fazer, eu acho muito bacana. E é só a prática, porque eu sempre arrumei meu cabelo, então, daí, a gente acaba criando prática no que a gente tem que fazer. São muitos coques, né? Na vida. Na vida. A gente acaba aprendendo a se maquiar, fazer coque, cabelo, né? Eu acho que é nosso. Eu acho um amor aqueles pais que, às vezes, tem que levar as meninas no balé e daí tem que aprender a fazer coque, né? Porque não realmente, não é tão simples assim. Não é tão simples, não. E se usa ainda aquele meio estilo Princesa Leia, assim, porque quando eu era pequena, às vezes, eu fazia aquele Princesa Leia pra ir dançar. Não, ele não se usa mais. Se a pessoa gosta e quer usar, a particularidade da pessoa, ela pode usar agora. Não precisa ser tão uniformizada, assim, todo mundo com o mesmo cabelo. Cada uma pode se cuidar do seu. Ficando firme. Podendo virar. O negócio é o troço não se desfazer. Não se desfazer no meio da aula. E maquiagem, hein? Vocês também vão dar dicas, também dão dicas de maquiagem no canal? Sim, a gente pretende falar um pouquinho sobre isso. Até porque cada apresentação que a gente tem, a gente cria o personagem, também cria uma maquiagem, um figurino. Então, isso também é uma das coisas que a gente vai colocar nos vídeos. Tudo faz parte desse universo, né? Faz parte da dramaturgia da cena, né? Sim, é toda a cena. É uma composição coreográfica, né? Uma vez eu fiz uma coreografia que era de esculturas e elas pintaram a cara de branco. Tudo branco e daí não tinha batom, não tinha nada. Então, tudo faz parte de uma parte artística, assim, que compõe toda a coreografia, todo esse universo. Até a gente faz, às vezes, umas pesquisas, né? Ah, como é que a gente vai pintar cabelo de branco? Aí, pega spray. Ah, spray não é pra não pegar. Não pegou o spray e aí o cabelo é muito escuro, porque cada uma tem o seu tipo de cabelo. Sim, imagina. Aí pega a pasta d'água e vai colocando dois. Pasta d'água. Pasta d'água, então vai que tira isso aí depois. Não, lavando com água, sai. A gente, tudo a gente... É só tomar um banhinho que sai. Não tem, não deve hidratar muito. Esse ano, a Dani, ela se superou. A gente tem uma coreografia de contemporâneo que a gente dança, que a gente bota um corante na boca, pra ficar a boca azul. Então, a gente abre a boca num determinado momento da coreografia e é assim, pra ficar tudo azul, dente azul, rolingua. Pois é, eu ia perguntar. Então, vocês têm que olhar e... Aham. Sim. Então, é todo um... Bom, já fica a dica aí que se vocês quiserem aprender a fazer a boca azul para peças ou quaisquer outros fins, sigam umas gurias lá no YouTube. Eu vou deixar agora vocês passarem os contatos. Mas antes, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Adorei mesmo, foi super animado o programa. Adri, obrigada pela disponibilidade, pela coragem também de vir fazer ao vivo aqui um corte de cabelo, né? Que sempre pode ser uma coisa um pouco delicada e tu tá aí linda, maravilhosa. Então, por favor. O nosso telefone do salão é o 3907-7839 e o nosso Instagram é arroba luminositecabelos. E? Cristiano? Cristiano Ilha, cabeleireiro. Muito bem. Que faz ao vivo, inclusive, né? Corta o cabelo ao vivo. Cláudia, pra fazer esse exercício maravilhoso. Então, a gente tem o Instagram, que é a Body Lounge Cláudia Fachin. Vocês podem estar entrando em contato no 995252605. Não esqueçam de falar que vira um programa da Ali, pra agendar aula gratuita e experimental. A gente tem o canal de dança gira, que tá no YouTube. A gente tem o Instagram também, que é tudo junto, canal de dança gira. E o meu Instagram, Marcele Schoenck. É difícil escrever, mas a gente olha lá no YouTube. Mas é só ler aí, que a gente tem e não tem. Qualquer coisa, mandem pra nós, que a gente manda o Instagram das gurias. Ou, com certeza, também tem o nome lá no canal, né? Sim, tem nome. Muito bem. E olha aqui, ó. No sábado, agora, dia 18, vai acontecer mais uma edição do SEVA no Total. O Festival de Cervejas Artesanais. Conta com mais de 35 cervejarias. E opções gastronômicas, atrações musicais distribuídas em dois palcos. Isso vai ser das 13 às 20 horas. E a entrada é franca, o que é o melhor, né? Porque daí a gente vai lá, se diverte e não gasta nada. Provavelmente, pra adquirir as cervejas aqui, talvez tenha que comprar alguma coisa. Mas, enfim. Agora, amanhã, gente, quarta-feira, nós vamos receber aqui, ó, a influencer Talita Ramos, as empresárias Renata Maranghello, Milena Weber e Paula Ascolese. Nós vamos falar sobre mudança profissional após a vinda dos filhos. Então, tá aí uma situação em que várias mulheres se encontram. Muita gente passa por isso. Porque depois que vêm os filhos, né? A nossa cabeça muda, nosso mundo muda. Eu mesma tô apta aí a falar sobre esse debate. E eu quero que vocês já aproveitem e comecem a deixar os seus comentários, as suas dúvidas sobre o programa de amanhã. Que a gente tá sempre online. Inclusive, podem aproveitar e acessar o nosso site também, o da RDC TV ou o YouTube. Nós também temos canal no YouTube, tá? E a transmissão tá maravilhosa no YouTube. Ou pelo Facebook, claro, onde a gente tá ao vivo e já fica lá o programa disponível pra vocês verem em qualquer lugar, a qualquer hora. Ou seja, vocês não têm como se livrar de mim tão cedo. Então, amanhã eu vou estar de novo aqui. Espero todos vocês, tá? Beijo, gente! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.